O que é a missão do Ricardo? Há algo de muito patriótico nesta missão do Ricardo, desde logo porque mostra a Portugal a grande riqueza que nós temos. Acho que Portugal, os nossos dirigentes, têm que dar alguma importância ao que o Ricardo está a fazer. Alguma é quando falo alguma, falo de muita importância. Com a viagem dele e desenhando a linha da Zona Económica Exclusiva Portuguesa, estamos a mostrar a grandiosidade de Portugal. É fundamental continuarmos a mostrar tudo aquilo que é nosso e a sua valorização. É preciso que com estas viagens e outras possamos ter consciência dessa valorização e começar desde as nossas crianças, nossos filhos, nas escolas, a valorizar o que aqui efetivamente é o mar. A componente patriótica esteja ligada precisamente à presença do mar na nossa história e ao facto do mar fazer parte da nossa memória coletiva enquanto povo. Enquanto Ministra do Mar, de facto, há um grande patriotismo em mostrar como o nosso território marítimo é bem maior do que o terrestre e de hoje para amanhã teremos com certeza muito melhores condições para o explorar de uma forma sustentável. Sim, o Ricardo tem de facto uma componente, uma grande componente patriótica ao criar este projeto da Expedição Montepi, o Mar Nostro. E gostava que se todos tivéssemos um pouco disso, que calhar conseguíamos avançar e conseguíamos levar Portugal a outros destinos, a outros mares, a outra situação económica. Existe algo patriótico e existe algo corajoso, porque só quem anda no mar é que sabe o que o mar é e a força da natureza e da diversidade que ele representa. Há muito pouca gente a fazer alguma coisa, há muita gente a ir embora do país e o Ricardo o que está a fazer é sem dúvida representar bem o país, é mostrar para além de fronteiras o que é que se passa aqui. Estamos a mostrar que o nosso peso nas relações transatlânticas, tendo em consideração a nossa zona económica exclusiva e portanto o mar que nos pertence, tendo em conta isso a nossa dimensão nas relações transatlânticas é muito maior do que aquela que nós habitualmente pensamos. E já agora como Ministra da Agricultura sei que levou para bordo produtos portugueses, produtos nacionais para se alimentar durante estes longos dias e isso também é motivo de orgulho, porque em tudo aqui nós vemos a expressão de uma preocupação patriótica e de uma preocupação de um território sustentável e grande que é o nosso. e é uma missão patriótica porque é algo que pode dar várias soluções a Portugal, várias soluções de crescimento numa economia que muitos pensam que pode estagnar, mas que há quem acredite que não vai estagnar e vai seguir em frente e o mar é a solução. Música 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 Música